Olá, eu sou Ana Paula Alves e estamos aqui na TV True Colors, mais uma vez trazendo um passo a passo dos nossos produtos pra vocês, explicando como utilizar com excelência os produtos. Hoje eu vou fazer pra vocês aqui uma plaquinha de porta, que eu criei bem romântica, que dá muitas ideias pra vocês aí, vocês podem trabalhar ela. Uma placa de porta de entrada de casa, a placa de porta de uma churrasqueira, a placa de uma chegada de um bebê, então assim, através daqui dá pra criar muitas coisas, tá? Nós temos cores, bem pastéis, vamos trabalhar um metalzinho pra dar um efeito, um envelhecimento, textura e vamos aplicar aqui flores, pérolas, vamos decorar bastante essa peça. Bom, então vamos iniciar a nossa peça, eu vou trabalhar com o coração recortado em MDF, tá? Aqui eu já trouxe ele preparado com a base pra artesanato, a gente aplica aqui. Uma de mão de base pra artesanato e lixa. Especificamente nesse passo, eu trabalhei com duas de mãos da base pra artesanato e lixei. Porque eu vou trabalhar três tons bem clarinhos, ok? Então vamos lá, eu vou trabalhar aqui um alfazema, o azul horizonte e vou trabalhar também o rosa champanhe. Vocês percebem que o rosa champanhe eu tô apresentando ele numa embalagem menor, pra que você possa conhecer o nosso produto e saber que eles são envasados em diversos tamanhos. Então a gente tem 37ml, 100ml, 250ml, procurando o teu lojista que sempre vai ter a quantidade que atende o teu trabalho. Pro nosso passo a passo aqui, esse pallet, coraçãozinho, ele já é todo marcadinho aqui, né? Riscadinho, marcado a laser. Então eu vou usar as próprias rifas dele pra fazer o colorido. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos começar. Em cima eu vou isolar a parte superior, que é onde eu vou usar o azul, tá? Eu vou usar o azul aqui, eu vou seguir a linha do meu pallet e vou passar o azul aqui embaixo também. Então vão ser, a superior e a inferior vai ser azul, as intermediárias serão verdes e a central vai ser cor de rosa. Eu vou fazer só uma cor pra que vocês vejam a aplicação do produto e os demais eu já tenho o passo adiantado. Eu vou trabalhar aqui com o azul horizonte, vou colocar um pouquinho aqui na minha bandeja. Com o auxílio do pincel eu vou fazer a pintura. Eu sempre vou pras beiradas, puxando pra fora, pra que a tinta não acumule aqui nessa área. Então sempre que eu não quero que acumule eu vou no sentido contrário. Ficou muito marcado? Posso fazer isso e passar um rolinho de espuma sequinho e eu nivelo a tinta imediatamente. Tá? Você pode pintar de rolinho, pode pintar de pincel, o que for mais fácil pra você. Se de repente o teu pincel for de cerdas duras como o meu aqui, olha, você pode passar ele. Depois vem com o rolinho de espuma e nivela essa tinta. Tá? Então, aqui eu vou secar, vou tirar essa fita, eu vou inverter a fita, ela vai subir e vai ter outra fita aqui que eu vou pintar essa área de verde. Então, dessa forma, a gente vai ter a pintura assim, tá? Azul horizonte, alfazema, rosa champanhe. Repito o alfazema e o azul horizonte. A parte de trás eu deixei com duas camadas de base, porque depois eu vou colocar um feltro aqui pra proteger, vocês vão ver, fica muito bonito. O que vai prender a nossa placa, a parede ou a sua porta, vai ser uma fita de gorgurão ou cetim. Na próxima etapa, eu vou trabalhar com uma tinta metálica, pra dar uma iluminada aqui nessa peça. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com a PVA metal na cor branco, tá? Eu vou trabalhar com metal branco. Com a ajuda de uma esponja macia, eu vou aplicar o PVA branco, fazendo uma pátina, iluminando aqui a minha placa. Precisa tudo isso. Vou pegar aqui, ó. Colar o amarelinho da esponja. Puxar um pouco da tinta pra esponja, ó. Sempre ali, alisando ela. E eu vou, no sentido dos cortes desse pallet e da minha ripa, puxando o branco pra dentro. Tá vendo? Ele vai dando uma luz na minha peça. Ele vai dar uma iluminada bem bonita nessa peça. Tô puxando. Uso um apoio. Fazendo. Eu vou inverter a peça pra que essa borda aqui também tenha a luz como essa. Vai colocando sempre pra dentro. A tinta PVA metálica branca, ela é muito interessante porque, além de dar alguns efeitos na peça, você pode utilizá-la pra peronizar a sua tinta. Ah, você pode misturar ela com a tinta fosca e você cria uma tinta peronizada. Então, você consegue muitos efeitos com essa tinta PVA. Agora, ele vai secar. Eu não preciso aguardar a secagem total. Eu já venho aqui trabalhando com o betume móvino. Da mesma maneira que eu criei a luz, eu vou criar a sombra nas bordas. Só nas bordas. Eu vou pôr meu betume na bandeja. Bem pouquinho. E com o outro ladinho da esponja, a outra pontinha, eu vou pegar o betume. Eu não preciso nem trocar a esponja. Vou pegar o betume e vou fazer a mesma coisa. Porém, só nas bordas. Então, a gente vai brincar de fazer luz e sombra na mesma sequência. Um pouquinho mais. Vou puxando. Note que eu não levo o betume tão pra dentro quanto eu levei a PVA. Porque aí os dois se fundem e a gente tem esse efeito bem bonito. Se gostar um pouquinho mais queimado, pode queimar um pouquinho mais. Nessa etapa, eu vou dar uma secadinha. E nós vamos entrar com o trabalho de estêncil. Então, a nossa peça já tá seca. Agora, eu vou fazer um trabalho com estêncil. Nós vamos aplicar aqui uma frase motivacional pra nossa placa. E eu já preparei o meu estêncil com o estêncil fixe, tá? Lembrando que eu sempre preciso destravar o meu estêncil fixe. Dar uma distância de cerca de 20 a 30 centímetros. E aplicar. Aguardo o ponto de taque. O meu já tá aqui, ó. Em ponto de taque. E aí, a gente já posiciona o nosso estêncil aqui na placa. A gente segue aqui com o branco. Eu vou tirar. E vou colocar na outra parte superior. Que aí a gente vai colocando aqui também a tinta branca. Lembrando que o branco, pra ele ficar bem realçado, é interessante fazer mais de uma vez, tá? Faz duas vezes, três, se preciso for. Já tem uma vez. Vou colocar de novo. Vou deixar bem clarinho. E aí, a gente já tem uma peça bem estampadinha. Agora, com a ajuda de uma espátula de metal, eu vou colocar a textura light color branco, tá? Aqui no meu estêncil. Eu reposiciono o meu estêncil. Não aperto ele pra que ele não fique com o estêncil fixe ainda. Vou jogar pra direita e um pouquinho pra cima, pra ele dar uma deslocada. Agora, eu vou fixá-lo. E com a ajuda da espátula, eu vou pegar a minha textura. E vou aplicar só na frase. Então, vamos aplicando aqui em toda a frase. Então, aquele marronzinho que eu fiz embaixo com o bitume, ele vai ficar pra esquerda, dando a ideia de uma sombra nessa frase. Trazendo toda a textura. A textura light, ela é lernosa. Vai dar uma ideia diferente da massa de modelagem. Tem uma secagem bem rápida, também pode ser acelerada. Importante sempre, após o uso, fechar o produto, não deixar aberto. O contato com o ar resseca o produto. Eu vou segurar uma ponta do estêncil e vou levantar com a outra ponta. Imediatamente, a gente tem esse efeito da peça, né? Com a sombra por baixo. Agora, eu vou secar bem essa peça pra gente fazer os acabamentos. Agora que a nossa textura está seca, nós vamos começar a decoração da nossa peça. Mas antes de iniciar com a decoração, eu vou aplicar a fita atrás, que vai servir de suporte quando você for pendurar a sua placa, tá bom? Nós vamos virar lá ao contrário. E com uma fita... Aqui eu tô trabalhando um gorgurão, tá? Um gorgurão de dois centímetros. Vocês podem trabalhar com uma fita de setinha mais larga. O que vocês tiverem aí em casa é útil. Você vai colar essa fita bem pra baixo da placa. A gente vai fazer isso, olha, tá? Então, com a ajuda de uma cola branca, que eu já vou centralizar ela toda aqui, porque nós vamos colocar um feltro também. Eu tenho um feltro aqui que eu já cortei menor que a peça, pra ajudar a segurar essa fita. Então, com a ajuda de um pincel aqui, eu vou esticar. Tô trabalhando aqui com a nossa cola branca extra, tá? Cola forte. Ela vai me ajudar aqui a colar a fita, o feltro, todos os apliques. A gente vai fixar aqui a fita. Vamos fixar aqui também. Eu coloco ela bem pra baixo, pra dar sustentação. Se for cetim, não esqueça de espelhar o cetim, né? A parte brilhosa tem que ficar pra dentro, então aqui você vai colar ele pra baixo, tá? Se trabalhar com o cetim, trabalha com ele pra baixo. Coloquei aqui. Por segurança, a gente pega um pedacinho de fita crepe ainda e prende aqui. Pra auxiliar na fixação total aqui da nossa fita. Vamos colocando aqui em todo. Um pedacinho maior. Aqui. Eu vou colocar também, pra dar um detalhe a mais, um pingente. Aqueles pingentinhos de cortina. Aquelas franjinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de cola, da mesma forma. Aplico aqui embaixo. Aplico embaixo. A gente vai tirar esse pedacinho de fita aqui da minha mão. Vou fixar o meu pingente. Fixo ele aqui na cola. E vou ajudar aqui, por ser muito fininho, com a fita crepe. Bem centralizado. Volto aqui e vou aplicar a cola sobre toda essa superfície. Inclusive, sobre a fita, fita crepe. Vamos aplicar tudo. O feltro vai entrar dando o acabamento agora. E fixando todo mundo. Tá? Vamos esticando bem essa cola. Percebe que a cola é densa, mas ela corre bem. A gente consegue fazer o alastramento dela com o pincel tranquilamente. A gente precisa de uma camadinha de cola forte mesmo, pra segurar o feltro. Apliquei aqui em toda a minha peça. E venho com o feltro aqui. Fixando. Toda essa decoração que foi por baixo. Trabalhei aqui com o feltro bege, por conta das cores que eu tô trabalhando. Mas vocês podem escolher outras cores. Não tem nenhuma pontinha solta. Tá tudo bem presinho. E aí, aqui na frente, olha, a gente já tem esse efeito. A gente já tem a franja aqui aparecendo. Nós temos a fita aqui pra fazer a fixação na porta ou na parede. E aí, eu vou fazer decorações agora. Agora, nós vamos trabalhar com flores. Vamos trabalhar aqui com recorte de madeira. Trabalhar com pérola. Sempre usando a cola com uma ajuda aqui. No verso do meu recorte de madeira, eu optei por não pintar esse recorte. Porque eu acho que o marrom dele vai dar uma decoração aqui interessante na minha peça. Eu vou colocando aqui, olha. Embaixo. E eu vou colocar em cima. Eu tô usando só a cola que tá no meu pincel ainda. Dou batidinhas assim, pra que a cola não vaze. Quando eu aplicar aqui na minha peça. Vou pegar as minhas flores. Vou pegar um pouquinho mais de cola. Vou desfixar aqui. Eu vou encaixar uma flor na outra. Pra que elas não fiquem voando aqui. Se a gente estiver prendendo elas. Com a mesma cola, porém com o bico aplicador. Eu vou fazer pontinhos aqui. Pra colocar as minhas pérolas. Eu vou tirando aqui da cartela uma a uma. E vou colocando aqui na minha peça pra dar um pouquinho mais de charme. Lembrando que na sua casa aí você pode colocar o que você tiver. Isso aqui é apenas uma sugestão. E aqui a gente tem a peça pronta. E aqui tá a nossa peça pronta. Essa foi uma sugestão de placa de porta pra você. Com duas ideias, né? Uma frase motivacional. E uma que a gente coloca aqui, né? A placa, a lar doce lar. Eu espero que você tenha gostado. Que você curta. Que você compartilhe. Que você comente. Dê sugestão pra gente. Manda pra gente aí a sua ideia. O que você tá gostando. O que você gostaria de ver aqui na nossa TV Tricolors. A gente sempre vai buscar trazer novidades e ideias especiais pra vocês, tá? TV Tricolors pintando o mundo com você.